Dez anos atrás, o Valdir virou notícia aqui na Record TV quando perdeu 160 quilos depois de um tratamento no HGG. A situação era bem difícil, né? Não conseguia andar, não conseguia olhar quase para as pessoas, né? Sempre cobriu o rosto quando chegava alguém no quarto. Mas o tempo passou e após sair da internação, ele não conseguiu continuar o tratamento. O hospital não manteve o acompanhamento que disseram que ele receberia. Com o tempo, o Valdir voltou a ganhar peso. Hoje, ele novamente quase que recuperou esse peso dele. Atualmente, ele não sabe qual é o peso, certo? Mas quase que recuperou o todo daquela época em que ele foi considerado o homem mais obeso do estado de Goiás, mais de dez anos atrás. E aí, desse tempo para cá, ele tem passado por muitas dificuldades, principalmente com o peso avançando. Olha só, ele passa o dia aqui na cama. É uma cama de casal grande e ele ocupa praticamente toda a cama. E aí, no quarto dele tem esse banheiro. Pensa só na dificuldade. Um vaso sanitário de tamanho normal, um banheiro pequeno, né? Bem pequeno aqui o banheiro. É uma casa muito simples, o barracão onde eles moram, aqui na Vila Abajá, em Goiânia. Próximo à região de Campinas. O que aconteceu foi que eu não fiquei tendo acompanhamento devido ao qual eu estava tendo no hospital, né? Geraldo de Goiânia, onde eu fiquei internado os nove meses. Se eu tivesse tido acompanhamento assim que eu recebi alta de lá, tinha que dar tudo certo. Por que que não teve esse acompanhamento? Eu fiquei tendo acompanhamento. Onze meses depois de eu receber alta de lá, eu tinha voltado a engordar 21 quilos. 21? 21. Menos de um ano depois. Menos de um ano. E por que que não teve esse acompanhamento? O que que o pessoal falou na época? Na época, minha mãe voltou lá pra marcar pra mim com 15 dias que eu tinha recebido alta. Eles falaram que era muito recente, pediu pra eu voltar pra marcar em três meses. Com três meses, minha mãe voltou lá. Eles falaram que eu já tinha se tirado do sistema e que eu tinha que procurar um portinho de saúde pra eu poder pegar o encaminhamento e tudo novamente. Ele esperou cerca de três anos pra começar o tratamento lá. Depois que o tratamento andou, passou nove meses dentro de um hospital ali, perdendo peso com o tratamento. E aí depois disso, tiraram ele do sistema. E aí pediram que ele voltasse no posto de saúde pra ser encaminhado novamente. Isso aí desestimula qualquer um. Depois disso, né, na metade desse tempo, você também conseguiu um tratamento lá no HC, no Hospital das Clínicas. Como é que foi essa fase? Foi outra fase, assim, que no começo eu achei muito bom, porque eu achei que tudo ia dar certo novamente, que eu ia voltar a esmagrecer novamente. Só que, porém, ficou jogando o peso que eu tinha que perder sempre pra frente. No começo eu tinha que esmagrecer 27 quilos, depois jogaram pra 70 quilos. Você perdeu quanto? Depois jogou pra 110 quilos. Só pra ficar claro, nessa época você já tinha decidido que queria fazer a bariátrica. Eu tinha decidido. Isso foi 2015, 2016. 2015 foi 2016. Você perdeu quantos quilos nesse tratamento lá? Um ano e dois meses eu emagreci lá cerca de apenas 11 quilos. 11. E aí falaram que você tinha que perder 20 e poucos pra fazer a bariátrica. Depois passou pra quanto? Pra 70 quilos. 70 e por fim ele só você tinha que perder quanto? Depois eu gosto pra 110 quilos. Ele teria que perder 110 quilos pra fazer a bariátrica. Isso acabou te desestimulando também. Acabei desistindo de continuar o tratamento lá, até porque, às vezes eu precisava ir lá três vezes por semana, e toda vez que eu ia, eu ia de táxi. E só pra ir e voltar, toda vez que eu ia era cerca de 56 reais. Aqui em Goiânia ficam ele e a mãe. O resto da família mora em posse. A irmã vem sempre dar apoio. Sofre muito, né? Esses dias mesmo ele tava pra ele almoçar, ele almoça em pé, porque ele vai sentar ali na cama, não consegue por causa das pernas, né? Por causa do inchaço das pernas, aí ele não consegue nem ficar sentado muito tempo, né? O que você sente? Pressão alta? Fora as dores? Como que é a vida com essa obesidade aí tão avançada? Muito cansaço, não consigo dormir direito. Passa a noite mais sentado na cama com a perna assim igual eu tô. Aí, com muito trabalho, consigo levantar um pouco à noite e rodo pro outro lado a outra perna, coloco a outra perna pra descansar um pouco. E isso faz com que as pernas e os pés acabem inchando cada vez mais. A mãe tem 70 anos, ela tem diabetes e já passou por operação no coração. A saúde é muito frágil. Ela tem o sonho de ver o filho melhor. Ele tá sofrendo demais. É difícil pra mãe ver esse sofrimento? É difícil demais. Não tem nem palavra. Eles passam por muitas dificuldades. A vizinha, desde que conheceu eles, sempre procura ajudar e buscar mais pessoas para dar uma força. Eu trago cesta, mas eles não tem jeito não, aluguel que é caro. É, você sabe como é que ele tá aluguel caro. O Valdir pede ajuda. Pois é, quem estiver assistindo a reportagem aí, puder fazer doação pra mim de acompanhamento no spa, também da cirurgia bariátrica, após eu sair do spa, eu agradeço muito, com certeza.